Por ser célula pura e ter a patente que a gente fala, que é uma patente única, exclusiva, uma patente mundial de separação da célula, a gente consegue trabalhar com ela pura. E a célula mesenquimal por si só, ela não tem o que a gente fala dos fatores de resistência, né? Então ela não cria alguma alteração alérgica ou alguma alteração do gênero entre as espécies. Então a gente consegue até usar. Mas aqui a gente está usando uma de réptil. Vamos lá, legal. Vamos lá, legal. Vamos nessa. Trabalhar um pouco, né? O patrão está de olho. Bom, sempre para a contenção dele eu uso essa caixa plástica para deixar ele bem armazenadinho e a pincinha para a gente pegar com segurança. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bom, agora vou fazer a próxima. A contenção dele, só para a gente travar a boquinha dele e fechar os olhos. Tá bem melhor, né, cara? O cara está bem mais, estão vendo ele estar mais responsivo, mais agressivo, que é o que a gente quer dele, né? Nenhum vai fazer mansinho a ponto de deixar o gui pegar pela cabeça e transportar como a gente está fazendo, né? Então isso já indica sinais clínicos bem de melhora. A primeira vez que a gente foi capturar ele, ele não reagiu, não fez nada, que era um animal que estava debilitado. Agora o bicho está responsivo. Agora o bicho está responsivo. Só para o segurança, a gente faz a amarradura aqui da cavidade oral. E até para o bicho ficar mais calmo, a gente faz um estímulo aqui nos olhos dele, que a gente chama de estímulo vagal. Mas está contido. Deixa eu dar uma olhada e tirar umas fotos da parte das alterações. Agora nós vamos para 30 dias, principalmente, da última aplicação. Nós vamos para a segunda aplicação, de salão na tronca. Vamos fazer a articulação melhor, né? Vamos fazer a articulação e depois a endovenosa. A diferença de célula, de espécie com espécie? Em animais, não tem tanta alteração, porque a célula resenquimal, como a gente consegue separar ela por inteiro, é uma célula pura que a gente usa, os animais não têm grandes alterações. Porém, aqui a gente tem que utilizar uma de réptil, por exemplo, para a gente dar um melhor tratamento devido à espécie. Por ser célula pura e ter a patente que a gente fala que é uma patente única, exclusiva, uma patente mundial de separação da célula, a gente consegue trabalhar com ela pura. E a célula mesenquimal por si só, ela não tem o que a gente fala dos fatores de resistência, né? Então ela não cria uma alteração alérgica ou alguma alteração do gênero entre as espécies. Então a gente consegue até usar. Mas aqui a gente está usando uma de réptil. Então a gente vai fazer a primeira aplicação, o que vai alterar a função da célula tronco, o que eu vou usar em local e o que eu vou usar em dovenosa, é o volume mesmo que eu vou aplicar. Então numa articulação a gente tem que ter menos quantidade de celular, menos quantidade de volume, mas a questão do celular é a mesma. O que você está fazendo, Bruno? O que você acha de melhora do hardware? Então, deu para notar uma grande melhora. Primeiro, antes era duro e rígido, agora ele tem a movimentação. A gente consegue fazer uma articulação do membro, né? E isso antes a gente não conseguia. A gente lembra que ele era assim, duro e travado, né? Além de a gente ter uma melhora na pele, no couro dele, que a gente já vê uma grande alteração, a gente tem essa alteração articular, então ele movimenta ela bem. Isso a gente não tinha antes e até no tato, né? Era uma articulação mais rígida. Ele movimenta bem melhor essa articulação. É, isso a gente vê no recinto. Ele movimenta, foi até mais difícil de pegar. Ele nasceu pra caramba, né? Ele está com essa mobilidade muito melhor. Deixa eu só higienizar. Vamos fazer ainda melhor? Se senhor, senhor. Em crocodilianos, a gente não consegue pegar uma veia como um cachorro, um gato. ou até uma área. A gente não consegue observar uma veia, acessar essa veia e fazer. A gente consegue acessar alguns tipos de seios. E um dos seios que a gente vai fazer é o seio occipital, que fica nessa região cranial. Então, primeiro eu vou acessar o seio, uma seringa normal. Depois, eu vou acessar a estroga pela... A célula estroga pra fazer a injeção dentro desse seio venoso. E isso gera uma parte endovenosa da sistêmica do animal. Gui, eu acho que mais tu vou abraçar ele. Se eu não acessar, tu vai ter que deixar ficar bem paradinho, tá? Sim, meu. Os caras não precisam mais de mina aqui. Meneirão, estão trabalhando direito aí? Se os caras estão trabalhando direito? Você deixou as mina afiadas. Faltou esse enfermeiro aí pra pegar o jacaré? Quem pegou o jacaré? Eu. Ok, agora eu achei ele. Vai crescer o sangue? Pode ser. Então, entramos dentro do acesso, galera. Vamos fazer devagarzinho. Vou fazendo agora. Endovenou. Vocês estão vendo que tá até subindo um pouquinho de sangue. Devagarzinho, porque o seio é meio cheio, né? Então, é isso. Fizemos mais uma aplicação aí do nosso amigo Lacoste. Continua o nosso tratamento. Daqui a 15 dias, né, Bruno? 15 dias a gente repete o raio-x. A gente vê o que teve de alteração aí na região articular. Vamos ver o que a gente teve de progresso aí na regeneração com a salvatão. Mas, visivelmente, ele já vê uma melhora bem substancial desse animal. Falando aí de um mês, né, mais ou menos. Lembrando mais uma vez. Cara, é um réptil. Geralmente, se fosse pra haver uma alteração de cicatrização, melhora sistêmica, teria três meses, seis meses. Demoraria muito mais. A gente já tá vendo aí com um mês. Então... Articular, então, muito mais, né? Então, sensacional. Então é isso, galera. Curtiu aí o trabalho do Dr. Bruno, nosso monstro aí, Gui, que pegou aí nosso monstro também no nosso terrário. Curte aí, compartilha, manda pra galera. Quem tem dúvida, manda aí embaixo. Vocês sabem que eu sempre respondo. E aí, a gente vê na próxima. Valeu, galera. Ele deve estar tontando. Na CC, dá uma tontura. Agora, Gui, não bota ele direto na água, tá? Que aí, deixa ele um tempinho, se ele estiver tonto, deixa ele... Morrer afogado. Bom, vamos soltar esse carinha agora. É, Gui, tá fazendo direito? Opa, do jeito que o senhor ensinou, cara. Oh, ó-vopa. Confião, vamos soltar esse carinha. Aí, vamos lá. Opa. Tá помогindo. E aí, ó...